E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui The Farm Simulator 22 galera E estamos iniciando aí o nosso episódio 69 da nossa série galera hoje aqui da Fazenda Ponte Funda E moçada temos aí com mais episódio show de bola para vocês aqui moçada Vocês puderam ver no título e na capa do episódio de hoje moçada A gente vai estar comprando o nosso novo trator para fazer no nosso novo New Holland T7 moçada Exatamente mas galera Deus de já quero pedir a ajuda de vocês inscritos Para que vão lá no nosso canal no canal do nosso parceiro né o Lanzin XR moçada Se inscrever no canal dele lá no YouTube aqui no YouTube também né no caso Vão lá moçada se inscrevam no canal do nosso parceiro aí Graças a ele temos aí tendo a honra de usar esse trator esse T7 aqui Beleza moçada então assim ó logo provavelmente o trator vai estar liberado E é claro que vai sair no canal dele lá esse mod liberado para vocês Então é claro vão lá se inscrevam deixem uma hashtag no último vídeo lá Vim pelo Rian Gamer apoiando aí o nosso parceiro Lanzin XR Mais uma vez quero agradecer a ele pela confiança de passar do trator para nós Moçada Bom temos aqui vocês estão vendo o Rianzão está com o cabelo meio estranho né Grisada Ah foi verdade pentei para o lado errado hoje mas tá bom Moçada Temos hoje aí na loja estou aqui com o Mercedão o nosso 3x3 e vim Aqui ó a prancha coloquei uma rampa aqui na loja Para a gente levar o T7 na rampa né Grisada Levar isso no caminhão não vou levar ele rodando a tela na fazenda Bom mas não vou enrolar muito porque eu sei que vocês querem ver o T7 de uma vez Então bora achar o bichão aqui para comprar já ele moçada Se eu não estou enganado é esse aqui que está com o meu nome tá Bom quero agradecer a ele também pois ele colocou meu nome no trator também Então está muito show de bola galera o T7 olha só o T7 Grisada você está doido Bom T7 225 chipado vai para 315 CV Vou usar ele para que galera para a bazuca Para estar ajudando na fazenda está arando está plantando talvez também E é isso moçada tem vários serviços para o T7 fazer Bom tem aqui ó pera aí que é o outro trator é esse aqui ó Esse aqui Bom é o mesmo trator tá moçada só que ele já tem a escrita no pneu aqui ó Olha aí ó Go Deer Fechou Bom mas para transporte vou deixar ele pneu balão por enquanto tá moçada E é isso aí colocar o peso aqui as bandeiras no trator Fica muito bonito com a bandeira do Brasil lá em cima Arrumar as antenas aqui também ó com a latinha da Skoll Os adesivos Beleza agora tem o adesivo ali ó Ria Game Rian né Eu pedi para ele colocar só Rian galera no adesivo ali Para mim E temos aí ó tirando onda e gerando polêmica Top demais né E aí tem ali ó o Arroba do Insta do Lanzin também para quem quiser seguir ele lá Escrito Fê ali do lado a Santinha aqui ó Tá Então tá muito top aí o nome O T7 gurizada Bom é claro tem outros parceiros Tem o Lorenzo também que é parceiro do Lanzin que faz live também Tem é claro o Piscine também Tem aqui é o Micael também tem Também tem o Filipim Tem aí o Léo gurizada Tem o Alemão FS Tem o Euler Eu acho que diz o nome Tem o Isaac Tem o Lanzin é claro que é parceiro nosso aí agora Tá Então assim gurizada é só Vamos Deixa eu colocar aqui O 10 ali ó Que agora é Ria também Fechou moçada Cor da roda Preto né gurizada 1 milhão e 300 Chegando na fazenda A gente coloca as rodas dupladas no bichão Fechou Então Sente a pressão do bicho gurizada Cê tá doido Olha só gurizada Mais uma vez Lanzin Muito obrigado por tá passando Aí o T7 pra nós E Também pela confiança hein Bora lá gurizada Bora carregar o bichão Interiorzão Interiorzão dele é muito bonitão Também gurizada Olha aí Show demais né Cê tá doido Eu só esqueci de ativar o play câmera Galera Um monte da câmera ali Vamos ver se eu consigo carregar Aqui o bichão E é claro que a gente vai chegar Já vai começar a trabalhar com ele moçada Já tem lá O campo Onde a gente colheu o milho ontem Pra preparar já Passar o arado Beleza Bom Creio eu que com as cintas aqui Ele já não venha a cair né Então acho que é só andar agora gurizada Tem pressão Que ele tá andando um pouquinho pro lado Não sei se Realmente ele vai ficar preso Galera aqui em cima Mas creio eu que sim Ué Será que ele não vai parar gurizada? Acho que não hein Deixa eu ver galera Não sei se ele vai parar moçada Ah será que ele não vai parar? Deixa eu Arrumar o trator de volta aqui gurizada Deixa eu Qualquer coisa eu levo ele rodando gurizada Eu vi que O problema é que eu não tenho outro caminhão né Tá verdade Vou alugar um caminhão aqui moçada Pra transportar esse trator Não vou levar ele rodando Só quero levar ele bonitinho sabe Acho que é essa escane aqui Que ela tem o Treino pra transporte né Vou alugar ela padrão assim E bora levar Lá gurizada ele Ah pena que bugou né Bom Bom mas o mercedão ali também Ele é bonito Dá pra levar Se quisesse Mas eu vou alugar Uma prancha Bonita aqui Pra Ficar daquele Naip lá né Tá beleza Deixa eu ver se vai engatar lá Só desligar aqui Tá beleza Bora que bora gurizada Vai dar certo Pra não levar o bichão pra casa Opa O problema é o motora né Esse motora chamado Rian É o problema Ah eu acho que aluguei a outra galera Aluguei a escane errada Verdade Aluguei a escane errada Olha o Rian só gastando dinheiro aqui Só fazendo O coragem na fazenda Só esse Rian Tá louco Esse Rian Tem que pegar Dá uma paulada Nem diz o pai Deixa eu entregar O outro aqui Gurizada Tá Cm Eu também não ajudo né Poderia ter muito bem Alugado o caminhão Logo de cara né Pra não fazer todo esse transtorno No episódio Mas tá bom O importante é apresentar o T7 Pra vocês ali A mostrar O T7 ali Só tenho que saber Pra que lado que é A prancha Ah tá Beleza Fechou Bora T7 Bora pra tua casa nova Bora pra tua casa nova Meu gurizão Olha o Rian Nossa senhora Quero ver esse bichão Trabalhando Gurizada amanhã Queria ver se trabalhava Teneu hoje ainda um pouquinho Ah vou deixar aqui mesmo Deixa eu abrir aqui Tá Tá Só bora Moçada Mas assim ó Spoiler pra vocês Vem outro trator Pra fazenda Tá Logo Logo Vai tá Outro Bichão Que o Lanzinho Me mandou Beleza Logo Logo Vai ter Outro Tratorzão Na fazenda E vocês vão Ó A indignado Com o trator Porque é muito bonito Tem um trator ou alguma coisa assim ó, não é nóis jogando não é nóis gravando, porque quem acompanha o canal a tempo sabe, tem que ter os perrengues no vídeo e assim ó é de lei praticamente lei 308 no canal Real Gamer não, é a regra 1 lei 1, não é nem tá muito afastada é a 1 tem que ter os perrengues olha só levando o bichão pra casa, cê tá doido ah cara, eu tô apaixonado por esse T7 cê tá doido, misano nunca gostei tanto de um T7, igual tô gostando desse T7, não por ser o Lanzin que me mandou, o parceiro aqui do canal, não por isso, mas sei lá tô gostando muito dos trator da New Holland ultimamente, tô assim afastinado, sabe tô completamente apaixonado não tá doido, né tá doido, né eu tô aqui aqui Juro que eu não volto nunca mais 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 Opa, pera aí que estou desdobrando a plantadeira, não é para desdobrar não. Ué, por que ela desdobrou? Tá, né? Está apertando na buzina. Guardar a nossa guapa aqui atrás, gurujano. Eita, nós era para guardar a guapa, não quebrar a guapa. Tá, fechou, gurujano. Eita, o rei quebrando tudo, o rei destrói tudo, gurujano. Não adianta. E aí, gurizada, preparados para essa dupla estar trabalhando amanhã? Hein, gurizada? Show de bola ou não? Ah, você está doido. Moçada, então, mais uma vez, peço a força de vocês, o apoio, né? Vão lá no canal do NanzinXR, inscrevam no canal dele, deixem o hashtag, vim pelo reangamer, apoiem os nossos parceiros aí do canal. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Desculpa, eu não estava usando os trator hoje, como estava usando no episódio de amanhã, sem sombra de dúvida, isso. Beleza? Então, é claro que eu espero vocês no episódio de amanhã para estar conferindo os bichão aqui trabalhando, beleza? E, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também. Então, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, é nóis, valeu, falow, galera.